Meus senhores, hoje eu lavo os copos, faço as camas de todo mundo, me atiram um mísero tostão, e eu logo agradeço, limpo a mão no avental, mas eu sei que um dia eu vou sair daqui, que um dia eu vou sair daqui. Certa noite um grito vai te ouvir, e vocês vão perguntar, quem foi que gritou no gás? Vão me ver lavando os copos e sorrindo, vão perguntar, por que é que ela sorriu? Um navio de pirata, com cinquenta canhões, a porta do gás. Vocês vão me dizer, lave os copos, menina, e o luto do sustão vão me atirar, vou guardar o dinheiro, suas camas arrumar, mas eu sei que nelas nunca mais ninguém vai se deitar, Só eu sei o que vai se passar, só eu sei o que vai se passar. Nesta noite um estruno vai se ouvir, e vocês vão perguntar, o que aconteceu no gás? Da janela eu estarei, estou espiando, vão perguntar, o que faz ela ali? Um navio de pirata, com cinquenta canhões, tudo vai bombardear. A alegria de suas caras vai desaparecer, porque tudo irá pelos ares, e quando a cidade estiver toda arrasada, restará em pé apenas este mísero hotel. Quem será que da tragédia escapou? Quem será que da tragédia escapou? E durante a noite vão berrar, perguntando sem parar, quem será que vive ali? De manhã então eu abrirei a porta, vão perguntar, quem é esta mulher? Um navio de piratas, com cinquenta canhões, as velas reivindicará. No final da manhã, eu vou perguntar, como c repetitive e não mais sermão, eu te digo, eu tero, eu teiro, eu teiro, Eu teiro que eu teiro, eu teiro caso